Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Canal Magia Cigana no ar, o canal mais alegre do YouTube. Então assim, hoje eu vim na força dos pretos velhos, que hoje é segunda-feira, nós íamos trazer uma simpatia para emprego urgente. Hoje, toda segunda-feira eu deixo meu cafezinho para os pretos velhos, meu oferecimento a eles, para fatura, abertura de caminhos, para tudo. Então assim, para a saúde também. Então eu vou acender um incenso aqui, um incenso hoje de arruda, maravilhoso. Porque a arruda é uma planta maravilhosa para tirar inveja, olho curto, mal olhada, e até vou tomar um banho hoje com a arruda. Hoje é segunda-feira. Hoje é um dia maravilhoso de tomar banho com a arruda para começar a semana bem protegida. Estou tirando aí todos os males, que toda essa energia de mal olhada, olho curto, inveja, seja afastada de nós. Já vou dizer o que nós precisamos na simpatia. Seguindo a Rita, terapeuta holística. Vamos lá. Minha avó era um bandista e ela me ensinava muito sobre os pretos velhos. E eu tenho muito carinho especial por eles, porque foi eles que eles trouxeram o benzimento. E o benzo também, pessoal. Eu faço benzimentos. Esse dom, acho que eu herdei da minha avó. Minha avó era a benzedeira famosa. Então, vamos lá. Uma vela. Esse ritual tem que ser feito com a vela preta e branca, que é na linha dos pretos velhos. Se não tiver vela preta e branca, pode ser a branca. Tá? Uma dessas cores de vela. A que você sempre encontra mais fácil é a vela branca. Tem em qualquer lugar. Mas, se que não quiser acender vela na sua casa, não pode, assim, assim, assim assado, pode pedir licença aos pretos velhos e fazer sua simpatia. Mas, como a gente tá trabalhando na linha deles, na força deles, então, a vela faz essa luz pra nós. Estou aqui com a minha avózinha, ó, querida dos meus pretos velhos. Muito querida. A vovó Joaquina, que eu amo tanto os queridos pretos velhos. Então, o que nós vamos precisar? De um papel branco, de um pedaço de algodão, um copo e um café. O café pode ser de hoje ou de ontem. Gente, pode ser de ontem, tá bom? Tem que ser, mas tem que ser um café frio. Tá? Não precisa ser no dia, passadinho, mas se for melhor, tá bom? Os pretos velhos, né? Vim trazendo essa força aí dos escravos com o café. Foi eles que iniciaram, né? Foi a moeda de troca no Brasil. Então, vamos lá. Para a simpatia, o café não precisa adoçar, tá bom, pessoal? Café puro, assim mesmo, sem açúcar. Aí, a gente vai escrever o nome, seu nome, o seu nome, sete vezes. Por exemplo, assim, fulano de tal, né? Sete vezes o nome. Em cima do nome, a palavra emprego. Também sete vezes. Nós vamos dobrar aqui, ó. Vou tirar um pedaço aqui do algodão. Isso é só para demonstrar, tá, pessoal? Um pedacinho assim do algodão, não precisa ser todo. Aí, nós vamos enrolar o nome, ó, junto com o algodão. Vamos primeiro dobrar o papelzinho aqui para ficar melhor. Ó, vamos enrolar assim. Pode ser feito para o nome de outra pessoa, tá bom, pessoal? Mas façam com muita fé, porque dá super certo. Eu, na época, quando eu estava prestante de emprego, eu sempre pedia os pretos velhos. E eles que me abriram os caminhos. Então, façam com muita fé. Muita fé, que dá super certo. Pode ser nome de sobrinho, de marido, de tio, qualquer nome. Mas deixe que seja feito com muita fé. Aí, nós vamos colocar aqui dentro do copo. Papelzinho com algodão. Com o nome, né, da pessoa. E o café. Ó. Aí, depois... Nós vamos deixar queimar toda a vela. A vela vai ser jogada, os restos da vela no lixo. E o copo nós vamos deixar de um dia para o outro. Tá bom, pessoal? O café e o papelzinho jogados, descartados na natureza. Aí, vocês vão pedir, ó, agarrar com as duas mãos e vão pedir. Pretos velhos, abre uma porta para o emprego. Sete vezes. Pretos velhos, abre uma porta para o emprego. Tal. Se vocês quiserem especificar melhor. Tá bom? Aí, nós vamos, depois disso, vamos orar. Sete, Pai Nosso. Sete, Ave Maria. E sete, credo. Sete. Sete, sete vezes, o Pai Nosso, sete Ave Maria e sete, credos. Se não souber, o Pai Nosso, Ave Maria e os sete, credos, procure no canal do YouTube. Pessoal, tem. Tá? Vocês podem fazer junto essas orações. Ali tem. E deixar num lugar alto. Junto com a velhinha. E fazendo com toda a fé. Tá bom, pessoal? Tenho certeza que você será atendido pelos queridos pretos velhos. Aí, depois, eu quero que me conte lá nos comentários. Tá bom? Gratidão. Que a nossa semana seja muito produtiva, abençoada, próspera. Que tenha muita luz, harmonia de todo o povo cigano. De todos os pretos velhos. De Deus. De todos os bons espíritos. Toda a espiritualidade amiga. Que os caminhos sejam abertos, sejam abençoados. E ficamos por aqui. Beijos. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão a todos os inscritos no canal. E aqueles que visualizam muita luz nos seus caminhos. Tchau.